Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de oleicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta aula vamos falar sobre cultivares utilizados, clima e solo para a produção da batata. As cultivares de batata podem ser classificadas em duas categorias principais, para consumo de mesa ou processamento industrial. Também existem os cultivares para duplo propósito. Vamos falar as características de cada um desses dois tipos. As cultivares do tipo mesa se caracterizam pela aparência do tubérculo, que deve ser mais bonito para chamar a atenção do consumidor, normalmente tem película lisa e brilhante, e o formato alongado, também para parecer mais atrativo. A cor da polpa normalmente é creme ou amarela e tem uma resistência ao esverdeamento. As cultivares para fins industriais devem possuir alto potencial produtivo, formato adequado para a indústria, gemas superficiais, teores adequados de matéria seca e também conter açúcares redutores. São as características da indústria. No Brasil, como nós vimos nas aulas anteriores, existem poucas cultivares nacionais voltadas para o nosso mercado. A maioria das cultivares que produzimos aqui são desenvolvidas para atender o mercado produtivo europeu, portanto pouco adaptadas às condições brasileiras. Um dos principais gargalos é a aptidão destas cultivares ao fotoperíodo longo, Assim, nas nossas condições de fotoperíodo relativamente curto, apresentam menor período vegetativo, consequentemente menor produção de fotoassimilado, que é um problema principalmente para o tipo indústria. Na indústria se busca uma batata com mais açúcar e com maior crocância. Além de resultar em menor produtividade, maior suscetibilidade a uma gama de patógenos devido à maior pressão do estresse biótico que se tem nas regiões subtropicais e tropicais do Brasil. As principais cultivares lançadas nos programas de melhoramento genético da batata a nível nacional são Baronesa, BRS Ana, BRS Elisa, Cristal, Aepagre 361, BRS Clara, Macaca, BRS IPR Bel e BRS F63 Camila. Vamos falar um pouco melhor de cada uma delas agora. Iniciando pela Baronesa, essa cultivar foi lançada em 1995 pelo Instituto Agronômico do Sul, IAS, que atualmente é a Embrapa Clima Temperado de Pelotas. O ciclo vegetativo dessa cultivar possui de 100 a 110 dias, as plantas possuem porte baixo a médio e hábito de crescimento cenereto. tubérculos com formato angulado, gemas com profundidade média superficial, película rosa e lisa, polpa amarela e clara e possui aptidão múltipla para mesa e indústria. A cultivar BRS Ana foi lançada em 2007, também com duplo propósito para mesa e indústria, possui alto potencial produtivo, rusticidade moderada, tolerância à seca e com ciclo tardio, que vai de 110 a 120 dias. Possui plantas grandes e hábito de crescimento ereto. Seus tubérculos possuem formato oval e película vermelha. Agora a cultivar BRS Elisa foi lançada em 2002, possui um ciclo vegetativo médio de 100 a 110 dias, plantas de porte médio, hábito de crescimento ereto. Seus tubérculos possuem formato oval e película amarela. A polpa desse cultivar é amarela clara. A cultivar ainda possui elevado potencial produtivo, resistência à requeima das batatas e aptidão para a mesa. A cultivar Cristal foi lançada em 1996, possui ciclo vegetativo médio em torno de 100 dias, plantas de porte pequeno a médio, com hábito de crescimento ereto. Seus tubérculos possuem formato oval alongado, com película amarela e polpa amarela intensa. Esta cultivar ainda apresenta moderado potencial produtivo e resistência à requeima das batatas, com aptidão múltipla para a mesa e indústria. A cultivar Epagre 361 foi lançada em 1995, com um ciclo vegetativo médio de 100 dias. É uma planta de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto. Os tubérculos possuem formato oval alongado, película amarela e polpa amarela clara. Essa cultivar possui alto potencial produtivo, resistência à requeima das batatas e aptidão múltipla para a mesa e indústria. A BRS Clara é uma cultivar lançada em 2010, com ciclo vegetativo médio de 100 a 110 dias, plantas de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto. Essa planta possui tubérculos em formato oval alongado, com película amarela e polpa creme. Essa cultivar ainda possui alto potencial produtivo e resistência à requeima das batatas. Sua produção é voltada para a mesa. A cultivar macaca, ela foi na verdade originada de uma seleção de limpeza clonal. Então ela possui um ciclo vegetativo curto, de aproximadamente 90 dias, com plantas de porte pequeno, hábito de crescimento prostrado, tubérculos com o formato oval curto, película vermelha intensa e polpa branca. O potencial produtivo dessa cultivar é médio e a cultivar ainda apresenta suscetibilidade ao esverdeamento e a aptidão dela é para a mesa. A cultivar BRS IPR Bel foi lançada em 2012, com ciclo vegetativo médio de 110 dias, plantas de porte médio, com hábito de crescimento semi-ereto. Os tubérculos possuem formato oval, com película amarela e polpa creme. Essa cultivar apresenta alto potencial produtivo, porém suscetibilidade à requeima e aptidão para a indústria. A última, então, a cultivar BRS F63 Camila, foi lançada em 2015, é indicada para plantio nas regiões mais frias do país, possui elevado potencial produtivo e uma versatilidade culinária. Seus tubérculos são ovalados, com película clara e polpa amarela. Uma das características principais dessa cultivar é a longa vida de prateleira, além da elevada resistência a doenças e a sua aptidão, então, é para a mesa. Agora iremos falar das condições climáticas para o cultivo da batata. As condições climáticas ideais para o cultivo da batata devem favorecer uma emergência rápida das brotações, que devem ocorrer dentro de 10 a 17 dias após o plantio. Favorecer também a cobertura da superfície do solo no menor tempo possível e após a cobertura do terreno, parar o crescimento vegetativo e iniciar o enchimento dos tubérculos. Então, esse seria o cenário ideal de produção. Ou seja, o que se busca é a maximização do período com área foliar fotossinteticamente ativa, o que gera elevado rendimento, mas isso vai depender de algumas condições que podem ser controláveis ou não controláveis. As condições climáticas baseiam-se principalmente no acompanhamento da temperatura, fotoperíodo e luminosidade. Apesar de não ser possível controlar os fatores, é possível decidir a época de plantio para coincidir com a temperatura, fotoperíodo e luminosidade adequada para a produção ou evitar entrar nas faixas críticas para o cultivo. O desenvolvimento da batata pode ocorrer em uma temperatura de 10 a 22 graus Celsius, sendo mais favorável a temperatura de 10 a 18 graus Celsius. E aí temperaturas de 18,5 a 20 graus Celsius são consideradas excelentes para o cultivo. As temperaturas baixas, principalmente na fase de brotação até a emergência, favorecem o ataque de patógenos, aqui como o exemplo da risoctônia solane, que um dos sintomas é a formação dos tubérculos na parte aérea da planta, além dessa mancha branca aqui no colo da planta. Outro patógeno que tem seu desenvolvimento favorecido por baixas temperaturas na fase de brotação é a heroínia. Na fase de tuberização, baixas temperaturas favorecem o desenvolvimento da phytophthora infestans, causando a requeima das batatas. No outro lado, as temperaturas elevadas, acima de 20 graus Celsius, ao longo do ciclo vegetativo, favorecem a ocorrência de alternariose, causada pela alternária solane, como pode ser visto aqui nos sintomas. A batata é responsiva ao fotoperíodo, respondendo diferentemente para dias longos e dias curtos. Vamos detalhar um pouco melhor isso. A fotoperíodos longos promovem o crescimento vegetativo, atrasando a tuberização, assim contribuindo para aumentar o ciclo da cultura. Por outro lado, o fotoperíodo curto restringe o crescimento vegetativo, antecipa a tuberização e, consequentemente, reduz o ciclo da cultura. Então, para maximizar a produção, o que se quer são dias longos durante o ciclo vegetativo e dias curtos durante o enchimento do tubérculo. Como mais um fator climático, também temos a luminosidade, que inibe o alongamento das hastes e favorece a ramificação, além de proporcionar maior formação de matéria seca total da planta e favorece o acúmulo de matéria seca no tubérculo, ou seja, proporciona maior relação matéria seca de tubérculo em relação à matéria seca total da planta. Mas aqui vale ressaltar que os tubérculos não devem ser expostos à luz, porque isso causa o esverdeamento e, consequentemente, a produção da solanina, que nós já falamos lá na outra aula. As principais causas de tubérculos esverdeados são a montoa mal realizada de forma inadequada ou os descuidos no armazenamento. Reforçando, então, o enchimento dos tubérculos é favorecido pelos dias curtos, baixas temperaturas e elevada luminosidade. Aqui luminosidade falando de intensidade luminosa. Com base nas características climáticas de cada localidade, a Epagre-Cirã determinou as melhores datas, ou seja, as datas recomendadas, de plantio de batata em cada região para o estado de Santa Catarina, através do zoneamento agrícola. Esse material será disponibilizado para vocês. Está disponível para acesso aberto na internet. Agora vamos falar sobre as condições de solo. O solo adequado para o cultivo da batata deve favorecer o crescimento do sistema radicular e dos tubérculos. Para isso, devemos levar em consideração que a batata possui um sistema radicular raso. Mesmo em solos profundos, a maior parte das raízes vão explorar uma camada de 20 a 40 centímetros de profundidade. Portanto, nessa camada deve estar concentrada a fertilidade do solo. Além disso, a batateira é exigente em fertilidade do solo. Os manejos do solo comumente empregados na cultura são o preparo do solo, o plantio e a montoa, favorecendo a emergência rápida e penetração das raízes, além de uma boa drenagem. A escolha da área para cultivo deve idealmente buscar solos profundos, estruturados e férteis, preferencialmente cultivados anteriormente com gramíneas, o que evita a ocorrência de patógenos comuns, além de explorarem um volume de solo diferente. A topografia deve ser idealmente plana. Áreas acidentadas devem ser evitadas principalmente para evitar a erosão, porque o manejo do solo é muito intenso no cultivo da batateira, além de possibilitar a mecanização das áreas. Devem ser evitados solos sujeitos ao encharcamento, solos erodidos, solos compactados, solos com elevado teor de argila ou mesmo o replantio de batata por mais de duas safras consecutivas no mesmo terreno. Além, é claro, de não plantar em áreas sabiamente contaminadas com patógenos de solo. Ainda quanto ao plantio, deve-se evitar instalar a lavoura em solos cultivados anteriormente com outras solanáceas, como fumo, pimentão, tomate, além de evitar áreas cultivadas com culturas como cenoura e beterraba. O ideal é sempre ter um cultivo anterior, uma gramínea. O preparo do solo deve ser preferencialmente iniciado com dois meses de antecedência ao plantio. Em casos de solo com muita argila e com colheita mecanizada, o ideal é iniciar com um destorroamento. Pode ser utilizado uma enxada rotativa antes da implantação da cultura anterior à da batata. O preparo do solo para o cultivo da batata normalmente emprega um revolvimento do solo em camadas profundas, utilizando uma subsolagem. Nem todas as áreas é necessário e na maioria não é. Então, aqui vale do agrônomo avaliar as características físicas e química do solo e entender se é ou não necessário realizar a subsolagem. Outra prática mais frequente, contudo, que também não é sempre necessária, é a aração. E ela deve ser empregada quando o solo estiver muito compactado ou ainda com excesso de material orgânico não decomposto na superfície. Ainda após a aração, deve ser realizada uma gradagem para o destorroamento e nivelamento do solo. Para preparo secundário, pode ser ainda empregada uma nova gradagem e, caso ainda restem torrões na superfície, pode ser utilizada uma enxada rotativa para o destorroamento. Isso é particularmente importante quando a colheita será mecanizada. Nesta aula, abordamos os cultivários utilizados, clima e solo para a produção da batata. Na próxima aula, vamos falar sobre manejo cultural, colheita, pós-colheita e comercialização. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto